Se Jack e Scoots estivessem em Me Trocaram, criado pela Mizuki, vou deixar esse personagem aqui. Se você lembra o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário. Uou, Jack é tão telefone. Tem certeza? Procura de novo. Ih! É, mas vocês são reis de se esconderem essas coisas pra gente não descobrir. Eita, gente, tá brigando com quem agora? Não se faça de desentendida. Quê? Não se atreva a desligar esse telefone. Você... Filha do má. Que que é isso, amor? Paz, paz. Tá cancelado alguma operadora, é? Não, com a moça da biblioteca. Você tá abrangendo as suas brigas, né? Você fala como se eu brigasse muito com as pessoas. Por qual motivo você estaria brigando com a moça da biblioteca? Você nem toca em livros. Eu tava procurando livros sobre a era do primeiro demônio e primeiro anjo. Pra achar alguma coisa do invasor. Só que ela disse que não tem lá. Como assim? Ela tá mentindo pra mim. Deve estar no grupo do invasor. Ok, se acalma, tá? Você quer achar o invasor do nada? Não é do nada. Eu só quero ser útil. Todos vocês descobriram alguma coisa dele. Eu não descobri nada. Eu quero ajudar também. Mas você tá ajudando. Ficando ao nosso lado. Não, mas eu quero fazer algo que ajude na busca. É, como ele era amigo do Samael, deve ser velho e deve estar nessa época. É, seu pop-it pode estar correto. Mas eu meio que tive eles antes. Fui nessa biblioteca e peguei todos os livros desse tipo. Por isso não tem mais. Como é? Eles estão aqui esse tempo todo enquanto eu fico igual besta. Procurando por eles? É. Você deveria ter me avisado antes. Ah, eu não sabia que você queria ajudar. Ok. Pelo menos a gente pode ler juntos. Você já leu? Faz tempo e você nem percebeu. Tá, legal. E o que você descobriu? Nada, não tem nada falando sobre esse cara ou alguém que pareça ser esse cara. Em resumo, minha busca resultaria em nada. Conhecimento? Droga, preciso esfriar a cabeça. Não precisa ficar assim, amor. Você já me ajudou com tanta coisa. Não precisa fazer algo assim pra... Esse foi um grito de raiva? Amor, a culpa não é... O portal? Será que fiz ele sem querer? Jack? Não é meu portal. Eu não consegui fechar com facilidade. Será que ele guliu o Jack? Por algum acaso você pegou meu marido? Se sim, pode devolver. Demorou muito tempo pra achar, tá bom? Deixa eu entrar aí. Tá de sacanagem. Devolve meu marido ou me deixa passar. Volta aqui. Eita. Pra onde ele foi? No espelho. Ué, aquele portal foi um sonho. Onde eu tô? Eu não tava com essas roupas. Filho, acorda. Você vai se atrasar. Filho? Aquele portal é real e me trouxe pra cá. Será que o Scotch também tá aqui? Primeiro eu tenho que descobrir onde estou e de quem é essa voz. Oi? Você não trocou de roupa ainda? Você vai chegar atrasado assim. Se a diretora me ligar mais uma vez, você vai se ver comigo. Diretora, você tá falando de escola, mas eu já me formei. Tá bom, e eu fiz 20 faculdades. Para de fazer graça e vai se arrumar logo. Eu não. Não sei quem é você e por que eu vou te obedecer. Deixa de ser mal criado, menino. Ué, como eu cheguei aqui? Oi, amor. Você finalmente chegou. Dormiu demais de novo? Quem você pensa que é pra me chamar de amor? Ah, seu namorado? Que namorado que é? Eu sou casado e não é com você. Que que dói em você hoje, Jack? Esse negócio tá me estressando. Quem são vocês e aonde eu tô? Ué, somos seus amigos. Ele é o seu namorado. E estamos na escola. Que lugarzinho é esse? Eu não deveria estar na escola. Eu não vi nenhum anjo ou demônio ou qualquer outra espécie sem seres humanos. Essa é a terra mesmo? Talvez seja coisa da criatura. Ele tá falando sozinho. Tá. Vou ter que entrar na onda deles pra descobrir algo. Eu bati a cabeça hoje de manhã. Desculpa, gente. Podem continuar o que vocês estavam falando. Você nos assustou, amor. Não coloca a mão em mim, tá bom? A gente tava falando da aluna nova. Ficou sabendo? Não, eu não vi ela. A gente também não. Vamos ver ela daqui a pouco. Porque ela está na nossa sala. É, bem legal. Então vamos pra aula. Talvez a gente consiga falar com ela. É, então vamos logo. Bom dia, alunos. Hoje nós temos uma nova aluna. Pode entrar e se apresentar. Oi, meu nome é Jaqueline. Tenho 15 anos. 15 anos? Esse povo tem só essa idade. E o adulto aqui com 31? Ok, pode se sentar atrás do Renato, menino do cabelo loiro. Ainda bem que eu não sou o namorado de verdade desse cara, senão eu ia estar com um chifre. Do tamanho de um Porsche. Bateu uma saudade do escote. Ai, que susto. Me teleportaram do nada de novo. Também acho, Jaqueline. É uma boa ideia. Ideia? Ideia de quê? A que você acabou de falar? De irmos até a aluna nova e nos apresentar. Ah, tá. Então vamos lá. Oi, aluna nova. Por que fica chamando ela assim? Ela já se apresentou na sala e é só falar o nome dela. Oi. Eu sou o Ronaldo. E essa é a Maria. Aquele é o Jack. Meu namorado. E aquele é o Kawá. É um prazer conhecer vocês. Acho que vocês já sabem, mas meu nome é Jaqueline, mas me chamam de Jack e é meu apelido. Não seria Jack, não? Não, é Jack mesmo. Eu fico tão feliz por vocês virem aqui falar comigo. Na outra escola ninguém queria ser meu amigo. Você tá bem? Seu rosto ficou todo preto. Ela tá triste, por isso que ela tá assim, cara. Que negócio esquisito. Eu nunca vi isso. Não fala assim. Seja mais educado. Pois é. Eu perdi meu respeito lá na rua. Se quiser meu respeito, vai lá buscar. Palhaçada. Eu não preciso tolerar isso não, gente. O que que deu nele? Ele é sempre assim? Não. Eu vou tentar achar uma saída disso. Não é desse jeito que você vai sair daí. Criadora, eu sabia que você tava no meio disso. Me tira daqui. Xê, nem dá. Você tem que terminar a modinha pra sair. Lá vai você com seus joguinhos. Que modinha? Que que é isso? Me explica logo pra eu ir embora daqui. Modinha são historinhas de gacha famosas entre mais ou menos 2019 até 2021. Basicamente histórias meio clichês e algumas dão vergonha alheia. No caso, você vai ter que terminar essa. E como eu vou terminar se eu nem conheço a história? Meu filho, se vira. Você tem que me ajudar, nem sei como terminar isso. Vou te dar algumas dicas. Cópia, troca e arrependimento. Ei, ei. Volta aqui. Eu escute. Ele veio também? Criadora. Seu lamanado bate bem na cabeça? Ele batia até ontem. Droga, parece que esses teleportes vão ser bem frequentes. Eles não conseguem estabelecer uma conversa que dure mais de 5 minutos. Ué. Acho que tudo que ele faz, a outra faz também. Oxi. Deu já. É criança pra ficar brincando de me imitar? Não tem ninguém te imitando aqui. O que que tá acontecendo, amor? Nada. Fica na tua aí que ninguém te chama pra conversa. E não me chama de amor que eu nem sou seu namorado, tá bom? Mas... Viu? Me imitou de novo. Nossas posições só estão tendo meras coincidências, nada de mais. Se você acha que me engana. Por que tá fazendo isso? Eu só quero ser sua amiga. Não dá uma de santinha não, viu? Imita isso agora. Me... Viu? Eu disse que não tava imitando ninguém. Bom. Corta pra outra cena. Onde é que exagerou aqui, gente? Ninguém aqui tá exagerando. Trocou o dia de novo. Os dias passam rápido por aqui. Não tem nem 10 minutos. Eles estão todos ali. É melhor eu ir lá, já que pra sair daqui é só perto deles. Oi, gente. Oi. Tão de mau humor, né? Então, como eu tava falando... Tão praticamente me ignorando. Eu escuto e diria que é o resultado do meu comportamento. Pra mim é um sinal pra mim poder me afastar deles. Droga, mudei de dia de novo. E essa roupa dela? Tá tão parecida com a minha. É a dica que a criadora deu. Cópia. Ô garoto, você pode parar de me copiar? Gostar do meu estilo é uma coisa. Agora eu copiaram meu nome, roupa, penteado e pose. Aí já é demais, né? Não, querido. Você é a cópia aqui. Não tenta dar uma de esperta aqui, não. Você é aluna nova e eu tô com essa roupa há dias. Então, cria vergonha nessa sua cara e para de ser invejosa. Você tem que criar vergonha. Fica inventando historinha. A criadora de histórias aqui é você. E eu tô apresentando fatos e argumentos. Inclusive, esse corte de cabelo não combinou com você. Ficou horrível. Então, seja um pouco criativo e crie sua própria personalidade. E estilo também. Ah, você vai ver só. Tá doida, é? É, tentando dar um tapa na minha cara. Se ele tá de novo, eu dou um em você, hein? Ele bateu em mim. Eu só me acer, hein? Não vai dar uma de jogador de futebol agora, né? Como você tem coragem? Mas eu nem... Ah, mas isso eu não permito. Escute? Oi, sentiu minha falta? Onde você tá, você babaca? Não é possível que o portal demorou tanto para te pegar. E por que demorou tanto? Mãe, é, eu tô bem. E você? De nada por te salvar. Seu intrometido, vai cuidar da sua vida. Eu adoro como essa escola só tem vocês de alunos e novo e um inspetor. Vocês todos já iam estar de suspensão. Qual é, cara? Vai ficar falando de regra pra mim? Quer encarar, é? Eu não. É desperdício de tempo. Adeus. Onde você tá? Ou você sabia que eu tava aqui, né? E além de vir comigo, ficou... Calma, deixa eu me explicar. Eu entrei no portal atrás de você, mas acabei parando num lugar totalmente diferente. Era uma salinha com um sofá, café e biscoitos. Depois a criadora apareceu dizendo que eu ia... Entrar quando fosse a minha hora. Enquanto isso, eu fiquei lá vendo tudo por uma TV. Viu? Não foi culpa minha. É, ela ficou o tempo todo do seu lado, né? Típico. Não, ela disse que você tava dando trabalho demais pra ela poder fazer isso. Que bom. E como a gente sai dessa história? Ela não me disse como. Ela me deu três dicas. Cópia, troca e arrependimento. A cópia já foi, já que ela tá me copiando. Agora troca, eu não sei quando vai acontecer. Deve ser alguma coisa a ver com eles de novo. Mas troca, eu vou trocar o que com eles? Talvez não seja o que e sim quem. Eles estão te trocando por ela desde que ela chegou. Verdade. Então basicamente só falta o arrependimento. E você é um folgado, só chegou na reta final. Eu já disse que a culpa não é minha. E eu gostaria de ter aparecido antes, tá? Não gostei de ver aquele cara te chamando de amor e achando que é seu namorado. Eu também não. Fomos teleportados de novo. Oi amor, a gente não tava fazendo nada, tá? Você acha que eu sou burro, ué? Eu vi você beijando ela e só tô olhando pra isso. Então mas se não liga, é seu namorado. Você tem que ligar e chorar. Minha filha, se você fez isso pra me afetar, errou feio. Eu não ligo pra esse papaca aí não. Meu namorado é esse aqui, ó. Marido, eu não acredito que você tá me traindo. Eu não sou seu namorado, já disse. Eu nunca ia ser namorado de um cara chato, infiel e maloca como você. E que tem esse loiro desbotado no cabelo. Prefiro morrer sozinho. Agora se não quiser que eu pule na sua garganta, para de mexer o saco, tá vendo? Passar bem. Oi gatinho. Cruz credo. Amor, volta aqui. Se chamar ele assim de novo, eu acabo com você. Eita. O que você tava fazendo? Resolvendo uma coisa. A gente tem que ir embora até aqui logo. Achei que você gostasse da escola. Mas eu gosto, foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu não gosto de algumas pessoas daqui. É, eu odeio a escola desde sempre. A única coisa boa foi eu ter conhecido o Thomas e o Yuki. E outros amigos meus. Mas eu ficava fingindo ser alguém que eu não era. Então, conheço muita gente que odiava a escola. Meus filhos e a Lilith, por exemplo. Mas foi porque vocês não estavam na turma certa. Todo mundo da escola me amava. Porque eram tudo puxa saco de você. Você era filho dos governantes. Isso não tem nada a ver, tá bom? Claro que tem. Todos ali gostavam de mim por quem eu era. Claro, claro. Eles não eram nem um pouco falsos. Pare de dizer isso, ô. Você só pensa no pior das pessoas. Você tá sendo pensativo. Será mesmo? Para de brincar comigo. Eu era popular e você também era. Então éramos no mesmo patamar. Pelo menos eu sabia quem era falso ou não. Não tinha como você saber. Você vivia rodeado de gente querendo ser seu amigo. E principalmente porque achavam você bonito. O Jack era popular? Aparentemente sim. Eu não sabia disso também. Ele nunca conta nada, né? Diferente da Jack. Ele ficou muito na da ilha esses dias. Deve ser porque a gente tava tão focado na Jack que esquecemos dele. E trocamos ele por ela. Deve ser por isso que ele nunca comentou sobre. Aquele Jack me paga. Ah, quero dizer. Vocês não vão acreditar no que o Jack e aquele namorado dele fizeram comigo. Desculpa, Jaqueline. Mas eu não acredito mais nas suas mentiras. Nem eu. Vocês estão do lado deles? Eles maltrataram a Jack e o Jack tava me traindo com ele. Tenho certeza que foi ao contrário. Qual é a cara? Não vai mais acreditar em mim? Nós somos amigos. Errado. A gente era. Éramos. Eu também não. Você não deve tratar eles assim. Cala a boca, sua falsa. Bem feito. Vocês querem se desculpar porque estão arrependidos? É só mudarem de ideia depois de ouvir nossa conversa. Viu? Eu ajudei. Mesmo aparecendo só no final. É, notamos que ela tava realmente te copiando e te afastando da gente. E caímos tão fácil na ladainha dela. É, a gente tá super arrependido. Desculpa ou nada. Ele tá só brincando, gente. Ele adora essas brincadeiras sem graças. Que brincadeira o quê? Quer que eu desculpe eles depois de tudo? Eu ia ficar um pouco relutante, mas eu ia perdoar. E deve ser a única maneira da gente sair daqui, né? É, tá. Eu perdoo vocês. Eba, obrigada. Então bora aí lá na Cantina 1 e eu vou comprar um salgado pra todo mundo. Finalmente abriu a carteira, é? Não funcionou. Você falou de mau jeito. Eu não falei. Para de me culpar. Eu odeio esse lugar. Vem cá. Quem que foi isso do nada? As histórias sempre terminam com beijos. A gente não tá na Disney. Desculpa atrapalhar, mas Jack, me desculpa por ter te copiado. Eu só queria ser popular como você. E você, eu não acredito. Dá uma chance pra menina, talvez seja essa última parte. De jeito nenhum. Eu sabia que você não iria me perdoar, mas eu me arrisquei mesmo assim. Obrigada pela gentileza, namorado do Jack. Eu queria muito ter um namorado assim. Deixa quieto. Preciso trocar de óculos. Ok, essa doeu. Mas finalmente saímos de lá. Você tá bem? Ainda acha que meus amigos eram falsos? Você tá nisso ainda? Acabou! Uou, e acabou essa aventura do Jack e o Scoot. Ele ia e me trocaram. Ainda bem que o Scoot apareceu depois. Ajudou o Jack ali a desvendar. Como que ele conseguia sair daquela história. Gostei demais. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que essa historinha, ela é criada pela Mizuki. O link do canal dela vai estar na descrição aqui abaixo. Vamos lá, deixa eu pedir o que é muito importante. Deixa o like, se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!